Música Mais de três dezenas de equipas alinharam à partida da prova do Campeonato Centro de Rallys que estava integrada no Rally de Castelo Branco, atestando o bom momento deste Campeonato Zonal que tinha na prova da Escuderia de Castelo Branco a segunda tirada desta época. As desafiantes estradas de asfalto, quer do Conselho de Castelo Branco, quer de Vila Velha de Rodão, foram ao palco onde a Armada do CCR deu um grande espetáculo competitivo e uma dupla sobressaiu, dominando por completo a jornada. Aos comandos do seu novo Mitsubishi Mirage Evo, André Cabeças e Bino Santos deram o recital de condução limpando todas as tabelas de tempos ao triunfarem nas quatro especiais da secação que foram percorridas num total de quilómetros contra o cronómetro que ultrapassou as cinco dezenas. No fecho da prova, a dupla da Shore tinha quase um minuto de avanço sobre os adversários mais diretos conquistando uma vitória tão justa quanto o Saborosa. Quem também encantou todos quantos puderam estar nas especiais foi Gonçalo Figueiroa. Navegado por Paulo Fiusa, o piloto do Foscore MK2 foi igual a si próprio, aliando rapidez à sua capacidade para ser exuberante na condução e terminou num excelente segundo lugar, mas não sem protagonizar uma luta sem tréguas com o Rui da Silva Santos e João Sebastião, sempre muito rápidos com o Suaro Empresa, mas que viram a sua prova arruinada. Merced de problemas mecânicos no carro nipónico, que os levou a penalizar dois minutos e meio, perdendo um pódio quase cantado. O terceiro lugar acabaria por ser reclamado por Pedro Silva. O jovem de Vila Velha de Rodão está a assinar um indício de época fulgurante, extraindo um ritmo indiabrado do seu Peugeot 208 R2 VTi e aproveitando toda a experiência do seu navegador mundialista Nuno Rodrigues da Silva. Além do pódio à geral, venceram em Castelo Branco a divisão 1 do 4º desafio CUMO Portugal. 6,8 segundos atrás dos terceiros, a dupla Ricardo Coelho-Pedro Santana assegurou o 4º posto e voltou a brilhar com o Toyota Starbuck. O top 5 ficou fechado com os vencedores da divisão 2 CUMO. Miguel Carvalho e António Reis vieram desde o norte para impor um andamento musculado aos comandos de um Peugeot 206 GTI. A dureza da prova viria a reclamar mais de uma dezena de baixas, mas é de realçar que 23 equipas lograram completar a prova do Campeonato Centro de Rallys deste Rally de Castelo Branco. O Campeonato Centro de Rallys virá agora agulhas para os pisos de terra, mas continuará a ser a escuderia de Castelo Branco a deter a batuta organizativa do próximo desafio do calendário. A 13 e 4 de julho, as rápidas especiais da albergaria dos 12 vão construir o menu competitivo da edição 2021 do Rally Alitem, que assim sucederá ao Rally de Castelo Branco no Campeonato Centro de Rallys da época corrente. A 13 e 4 de julho, as rápidas de mar���anais, que assim descreve a Garage rad wol達 Obrigado.